Curitiba foi o palco da segunda etapa do Mitsubishi Motorsports, o maior rali monomarca do país. A aventura está de volta. Vamos conferir? A primeira vez que a gente vai participar hoje, eu e meu filho. Foi difícil dormir essa noite porque a adrenalina estava bem grande. Primeiro, né filhão? A espera disso é uma curtição enorme. Muito bom, a gente está muito feliz. Foi quase 500 quilômetros que a gente veio de Mogi das Cruzes. Vamos aproveitar para passear um pouquinho, né? Aquela série especial Motorsports, primeira vez que eu botar ela, eu estou com um pouco de dor ainda, mas depois de passo, né? Todo mundo fala muito bem da Mitsubishi, mas vamos ver na prática agora como ela vai ser. O Mitsubishi, eu sei que é casca grossa mesmo, como dizem. Gostei da prova, achei muito bonita a parte dos rios ali. O desafio de um negócio que parecia trilha, foi muito, muito legal. Radical, mais leve, né? Ansiedade, adrenalina, poeira e emoção garantida. Muito bem organizado, muito legal. Se seguir certinho a planinha, se consegue fazer certinho todos os caminhos sem ter dificuldade. Passou na terra, nas pedras, parecia que era tomando no asfalto. Passou no teste, está aprovado. Teve diversão para todos os gostos, desde o mais experiente até o cara que veio pela primeira vez. Foi muito bacana. Quer que seja a primeira de muitos, ainda achei muito legal, super organizado. Participe, compre o seu Mitsubishi e venha brincar com o nosso. Só vem. Literalmente, só vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri.